Poucas vezes eu vi um jogo com tanta informação confusa, com tanta confusão quanto o Once Human, né? E aí meus queridos, eu sou o Patife e hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores problemas pra uma parte da galera, que é o Wipe. O que é o Wipe? O Wipe é o resetar do jogo. Então daqui seis semanas o jogo vai ser resetado, o seu progresso vai ser zerado. É isso que a galera tá entendendo, mas não é bem assim. E é isso que é mais difícil. É muito confuso de explicar, então eu pesquisei bastante, ouvi muito conteúdo, muito vídeo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque que isso é um problema pra algumas pessoas, pra outras não é. Em quem que eles miraram, em quem que eles acertaram. E também se você tá com dúvida se vale a pena jogar, porque eu acho que esse vídeo aqui, daqui uma ou duas semanas, vai bombar. Porque a galera vai começar a se perguntar, e aí, devo jogar ou não? E aí vai tá faltando metade do tempo pra dar o Wipe, pra resetar o jogo. E aí é essa pessoa que eu, é ali que eu acho que o maior problema, porque, mano, você jogaria um jogo sabendo que daqui duas semanas ele vai zerar? Eu não sei se eu jogaria, tá ligado? Enfim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos começar explicando o que vai acontecer, e depois eu dou a minha opinião, certo? Bom, primeiro de tudo, como que é o sistema desse jogo, tá? Se você aperta S, que você vem nesse botão aqui, que tá embaixo da minha câmera, aqui você vai ter as fases do jogo, certo? A primeira fase durou aí coisa de 3, 4 dias, essa segunda fase vai acabar no domingo, e aí vem mais outras 3 fases. A fase 3, a fase 4, a fase 5 e a fase 6. O jogo reseta em 6 semanas. Então, assim, já começa do porquê que eles não estão mostrando as datas certinho aqui. É muito estranho, tá? Mas o jogo vai ser dividido nessas fases de semana. E aí, por exemplo, aqui na fase 3, a gente vai ter mais capítulos, né? Então, mais regiões vão ser liberadas, e a gente vai ter mais quest também pra fazer e tudo mais. No capítulo 4, já começa a ter até bônus de farm de coisa, de material. Então, como ele vai estar chegando perto do fim da season, se você, por exemplo, não pegou alguma coisa na season de trás aqui, você vai pegar mais farm. O seu farm vai ser dobrado e tudo mais, tá bom? Então, como que foi da primeira pra segunda season, tá? Então, na primeira season, a gente tinha um acesso aqui mais controlado no mapa, certo? E depois disso, veio a season 2, então liberou mais mapa pra gente e colocou novas quests, né? Então, a gente conseguiu fazer mais missões. Agora, vai liberar mais mapa e a gente vai ter novas quests, né? E aqui você pode ver que eles literalmente falam isso, ó. Então, se você clicar aqui, ele vai falar aqui embaixo, ó. Season Go, né? O objetivo da season 3. Desbloquear o capítulo 3, porque o jogo tem uma história. Conquistas das Fortalezas. Acquisition Multiplier, né? Então, multiplica os supplies básicos, né? Então, madeira, mano. Por exemplo, eu dei uma machadada na madeira aqui, né? Vai descolar ali, ó. Uma machadada, ó. Vral, 31, 31, 31. Na próxima temporada vai ser, talvez, 61, 62. 62, 62, 62. Então, vai ficar mais rápido subir de nível e ficar forte no jogo, tá bom? E aí, Patife, qual que é o ponto? O PVP vai mudando, as recompensas, as missões, o nível máximo do jogo. Então, tudo isso vai mudando. Mas aí, acontece que ao final das seis semanas, né? O jogo vai zerar. Algumas coisas vão ser mantidas e algumas coisas não vão ser mantidas. O que que vai ser mantido? Ó, em resumo da ópera. O que que não vai ser mantido? Duas coisas não vão ser mantidas. O progresso do seu personagem e o progresso do mapa. Como assim o progresso do mapa? Se você apertar em tasks aqui, você vai ver as missões. Então, isso aqui vai resetar. Você vai ver, por exemplo, o que eu fiz aqui nessa região. Vamos pegar uma cidadezinha aqui que eu já tenha feito. Essa cidadezinha aqui, ó. O Gaia, tá vendo? Ela tá com uma marquinha verde ali porque eu terminei essa cidade. Ou essa outra cidadezinha aqui. Deixa eu ver se eu acho uma outra cidadezinha que eu consigo ver melhor aqui. Ó, essa aqui, ó. Então, eu já peguei, já fiz todos os objetivos da cidade, né? Que objetivos são esses, ó? Esse aqui eu não fiz, por exemplo. Highland. Então, eu tenho que procurar uma Mystical Crate. Eu tenho que derrotar os inimigos, dos inimigos. Eu tenho que achar a caixa de armadura e arma. Isso aqui vai ser deletado. Missões secundárias, vai ser deletado. Então, o progresso do mapa. E do personagem? O que vai ser deletado? Por base, vai ser resetado o Cradle e o Memetics, né? Então, a sua árvore de tecnologias vai ser resetada. Eu acho isso um problema, tá? Já que eu vou deixar bem claro. Tá, e o que vai ser mantido? Vamos lá. O que vai ser mantido? A sua base, você vai poder guardar o blueprint da sua base, tá? Ou seja, você pode salvar aqui o blueprint da sua base, certo? Você pode salvar tudo ou somente um prédio. Então, vamos salvar tudo aqui, ó. Ele vai criar um modelo da minha base aqui, tá? Eu posso dar nome, nananã. E você vai salvar essa base aqui pra você. Quando começar a nova temporada, você vai simplesmente posicionar isso, né? Então, ó. Vou fazer a blueprint aqui. É a mesma coisa de transportar a base. Você vai começar aqui, você vai chegar numa região, você vai apertar o B, você vai construir o seu blueprint e sua casa vai ser totalmente transferida. Tá, mas calma aí. Resetou os materiais. Eu não posso construir nada de pedra. O que vai acontecer, e já tá definido, é que os materiais vão ser substituídos pelos materiais básicos. Então, se a minha casa aqui é toda de pedra, ela vai ser substituída pela estrutura de madeira, tá? Então, vai ser o equivalente de menos valor. Beleza? É isso. Então, a estrutura do seu lar vai ser mantida e vai ser reduzido para um material que você tem acesso naquele momento que você começou, que é a princípio, por exemplo, a meia de pedra e vai virar de madeira, tá? Beleza. Agora, eu vou até usar um site aqui. Eu achei esse no mirror.co.uk. Algumas coisas. O que mais vai ser mantido? Moedas importantes. Starcroms, Cristígenos, Marcas da Mitsuko, Stellar Plânula, Sproutlets, tudo isso vai ser mantido. O que são isso? São as moedinhas. A moedinha do Starcrom é aquela moedinha que a gente utiliza para fazer esse treco aqui, tá? Isso aqui a gente vai manter, certo? Então, isso aqui vai ser mantido. E as outras... Aí, a marca da temporada lá. A marca da temporada é a marca aqui, que vem nos objetivos da temporada, né? Então, quando a gente concluir aqui a temporada, a gente ganha aqui a marca da Mitsuko. E isso aqui também é um recurso que a gente pode pegar para comprar itens aqui. Esses itens daqui também serão mantidos, tá? Então, tudo que você comprar desses itens que estão tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, os name cards, tudo isso será mantido, tá bom? Então, você vai manter essas coisas aqui, os name cards e tudo mais, tá? Além do que, você também vai manter os seus cosméticos, tá? Então, o que é o cosmético? Você não vai manter a armadura, tá? Você não vai manter essa armadura aqui. Você vai manter o cosmético que transforma essa armadura no que você quiser, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é do passe de temporada. Esse aqui eu achei pelo mapa. Esse aqui foi de drop da Twitch. Enfim, independente, o cosmético será mantido. Ok? Mas você vai perder a armadura. E aí que é ruim. Bom, depois a gente diz a opinião, tá? Que mais vai ficar? Os blueprints dos equipamentos, tá? E as suas estrelas, tá? E os fragmentos, os acessórios e os mods. O que que é isso? Então, quando você chega aqui, deixa eu mostrar, né? Isso aqui é um dos grinds do jogo. Você tem aqui as blueprints da arma. Então, eu preciso de uma blueprint de arma pra construir uma arma, certo? Além do blueprint da arma, que eu construo arma, eu também posso upar essa arma, né? Eu posso ganhar estrelas pra essa arma, ó. E ela vai ficar uma arma, um blueprint evoluído. Então, isso aqui vai ser mantido, tá bom? Então, por exemplo, eu já liberei aqui o... Deixa eu ver uma arma aqui, uma roxinha. Eu liberei essa sniper roxa aqui, a Black Panther. Ela vai ser mantida. Quando eu começar o meu jogo, eu vou ter a Black Panther. Eu vou poder fazer ela de cara? Não vou. Por quê? Pra fazer a Black Panther, nos tiers mais altos, pelo menos, vamos falar e fazer. Então, ó. Vou fazer a Black Panther no tier 1. Tier 1, eu vou precisar aí, ó. De copper. Isso aqui a gente pega logo no começo do jogo. É copper, né? O maior material aqui é copper. Então, eu vou poder fazer ela tier 1. Tier 4, eu não vou poder fazer ela, tá? Mas eu vou poder fazer tier 1. Então, o que é muito importante você liberar nessas 6 semanas? O blueprint das suas armas. Por quê? A sua build, o seu equipamento, né? E aí, o blueprint tanto das armas, quanto também o blueprint das armaduras, né? Então, ó. Esse gorrinho aqui, eu já vou começar podendo fazer ele tier 1. Tá ligado? E, ó. Esse aqui, outro. Esse outro tier 1 é 42. Então, assim. Então, você já vai poder construir, montar, focar em adquirir esses sets. E aí, você já começa com o seu set montado, com o seu personagem montado, mesmo ele estando o nível mais baixo. Tá bom? Voltando. A gente mantém o House Blueprint, certo? E aí que tá. Isso aqui é a loucura, né? Ele fala aqui, main story and side story tasks, né? Então, as missões principais e secundárias. Para aquelas que você já completou, você pode aceitar mais versões simplificadas dela na nova temporada. E, ainda assim, ganhar as recompensas. Ou seja, é o dobro de recompensa para fazer as quests. O que o site diz é que a gente vai manter o progresso. É estranho. Mas, enfim. Diz que a gente vai manter o progresso, mas que a gente pode repetir as quests. Isso não ficou claro para mim. Tá bom? Depois. A sua lista de amigos, que não faz o menor sentido, né? Assim, óbvio que manter a lista de amigos, né? Então, whatever. É isso. Beleza? Deu para entender. O que mais será que... Bom, vai faltar alguma coisa. Talvez vocês vão nos comentários e a gente vai conversando. E, talvez, eu tenha falado alguma coisa errada. Eu não passei por um wipe. Eu não sei como é que é o wipe, tá? Isso é para deixar bem claro aqui para vocês o que vai acontecer. Qual que é o ponto? Deixa eu abrir aqui uma caixinha enquanto isso. Ganhei pólvora. E essa aqui? O que é isso? Olha, ganhei uns brinquedinhos. Uns presentinhos. Agora a gente vai para a parte de opinião da parada, tá? Eu acho... Vamos lá. Por que começou a polêmica? Na gringa, teve um cara extremamente famoso que ele, inclusive, desinstalou o jogo da máquina dele quando ele descobriu que ia ter o wipe. Aí ele foi convidado para fazer uma call com os devs do jogo. E eles entenderam as dores desse cara. E eles falaram que eles vão mudar para depois disso. Ou seja, que para essa temporada não dá para mudar. Eles falaram que não dá. Está feito, está programado, está tudo certo. Não tem o que fazer. Dessa vez vai ser assim. Vai recetar um abraço. A ideia deles, e virou a prioridade, é que a partir da próxima isso vai mudar. Tá bom? Mas eu não vou guardar nada. Eu queria guardar as coisas. Como é que é o Eternal Land? Antes que eu me esqueça. Tem também o Eternal Land, né? Você clicando nessa ilha aqui, está do lado da minha câmera. Você vai para essa ilha de itens eternos. Você pode transferir os itens daqui para lá, tá? E tem algumas coisas que você vai poder puxar de volta na próxima temporada. Como, por exemplo, parece que munições você vai poder... Então, se você se abasteceu de munição, parece que você vai poder puxar a munição daquele reino para a próxima temporada, tá? Isso não é confirmado. Eu achei na internet. Não foi uma fonte confirmada oficial. Mas parece que algumas coisas você vai poder puxar para a nova temporada. Não é tudo, tá? Que você vai poder puxar do Eternal Land. E tem que pagar uma taxa da Eternal Land. Não é dinheiro de verdade. É dinheiro em game que você tem que fazer umas missões da Eternal Land lá, tá? Agora sim. Ah, não quero deletar nunca. Você pode pegar a sua base, transportar ela direto para a Eternal Land e ficar bonitinho lá na Eternal Land. E o Eternal Land nunca vai ser o iPad, tá? Ele é que nem aquele servidor eterno do diabo. Então, beleza. Os caras fizeram em reunião com esse gringo, com esse maluco, com esse streamer famoso. E ele falou, mano, não acho legal. Acho que é uma perda do progresso. Não é... Mano, em quem que esses caras miraram para fazer esse sistema? No jogador de Rust, tá? Não sei se tem outros jogos. Eu vou falar o Rust, que é o que eu conheço. E conheço muito pouco ainda. Mas o Rust, ele wipa. E por que ele wipa? Porque a gente bate num teto de poder. O que eu entendo que eles quiseram aqui é isso. Isso aqui são duas fases preparatórias. Aqui o PVP começa a ficar nervoso. Aqui o PVP começa a ficar brabíssimo. E aqui é a hora que o bagulho está, tipo assim, é todo mundo se matando, loucura. Mano, gritaria, tá ligado? A gente chegou muito longe. Agora é a hora de escolher quem manda. É você ou vai ser outra pessoa. Então, as conquistas das Strongholds vão estar disponíveis. Vai ter conquista. Mano, assim, vai ser a loucura. Vai ser a loucura. Isso aqui é a loucura. E eu acho que é para isso. Tipo, é como se fosse um MOBA. É como se fosse um LOL a longo prazo. Então, você vai se preparar para esse momento. Tá ligado? Toda essa fase aqui, você vai se preparando para esse momento. Early game, mid game, end game. Certo? Então, esse é o projeto da parada. De novo, em quem que eles focaram? O jogador de Rust. O jogador de Rust é assim. Manjo muito pouco. Joguei muito pouco desse estilo. Quem me contava muito dessa experiência é o Toddynho. Então, o Toddynho contava para a gente como é que era. E é isso, mano. O Rust, cada temporada, você ficou mais inteligente. Você grinda mais rápido. Você faz tudo mais rápido. Então, mano, começou a temporada, cara. O primeiro dia é uma loucura. Os caras se internam há 10 horas sem parar. Cada um constrói sua base. Já derruba a base do outro. Ninguém pode deixar o outro subir. Então, da segunda season para frente, a tendência é que esse ciclo fique muito mais agressivo. Que a galera vá com muito mais pressa para fazer essa parada. Porque tem uma parcela gigante dos jogadores que adoram jogar em ciclos, tá? Onde eu acho que isso deu errado. E onde eu acho que isso pode ser um problema. O interesse no jogo está subindo gradativamente. Eu posso dizer pelo meu canal. O meu vídeo lá de review. O meu guia básico. Deixa eu ver na galera que está aqui procurando por causa de... Ai, nossa, mas não fala. Roubo de dados, não sei o quê. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Mas todo dia eu tenho alguém falando que eu sou um infiltrado comunista para roubar dados das pessoas. Eu juro para vocês que está nesse nível parado. É maluquíssimo, mas tudo bem. Sempre tem um conspiração nisso lá. Nossa, por que será que ele não está falando? Porque eu já falei, né? Mas enfim, não é esse o tema do vídeo. A parada é... Eu acho que esse jogo, ele mirou no jogador de Rust. Mas ele acertou um outro público. Ele acertou um público muito mais abrangente. Um público que está crescendo porque o jogo é grátis. Porque o jogo está sendo consideravelmente elogiado. As pessoas estão curiosas para entender o que está acontecendo. Ele vai para o mobile. Ele mirou no Rust. E o que ele acertou... E isso vai ser muito maior, tá? O que ele acertou foi o público de MMORPG. E por que eu estou dizendo isso? Porque os gringos que estão nessa pilha lá fora... Então, o Pirate, o próprio Cole Carnage, o Asmon... É uns caras que vêm do WoW. É uns caras que... Que vêm de outros jogos. Que você constrói a sua história naquele negócio. Gente do Destiny também. Você constrói a sua história naquele jogo. Aí chega uma nova temporada... É adicionado o conteúdo. Então, o seu personagem está sempre ali. Tem gente que tem anos do personagem. Tem uma história contada com aquele personagem. E queria ter esse sistema de história aqui. E o mais engraçado é que parece que eles meio que prepararam para isso. Porque, por exemplo, quando você vai numa boss fight aqui... Você tem a dificuldade da boss fight. Então, você tem a boss fight do nível que você está enfrentando. Então, pô, se é nível 40... Vai ter lá nível 40 na dificuldade normal. Só que tem mais duas dificuldades. Um difícil e um super difícil. Que é muito mais nível. Eles acertaram em pessoas que gostam de... Ter uma história eterna no jogo. Eu não sei se isso foi proposital. Eu não sei se foi sem querer. Não sei o que aconteceu. Não consigo definir. Mas o que aconteceu é isso. O estilo do jogo... Criou na galera... Um negócio de... Pô, eu quero contar a minha história. Eu quero que a minha história fique salva. Quero que a minha história fique gravada. E, honestamente, é um público que é muito fiel ao jogo. Tá ligado? E que compraria cosméticos toda temporada. E que o power cap do jogo... Que nem Destiny, né? Nem Destiny. O power cap do jogo é o que mantém o cara engajado no jogo. Saca? De novo. Se foi um erro, se foi um acerto, eu não sei. Uma coisa eu garanto. O jogo está crescendo muito no interesse. Né? E por que eu acho que isso é um problema? Porque o que eu vejo de problema... E eu vi isso... E aí eu estou praticamente... Copiando a frase que eu ouvi do Cole Carnage. Porque eu não tinha pensado desse jeito. E é muito real o que ele falou. O jogo... Imagina você... Que nem eu falei lá no começo do vídeo. Imagina você. Você vai aqui e fala... Pô, eu tô curioso. Você acabou de chegar nesse vídeo aqui. Nesse vídeo. Você chegou no meu outro vídeo. No meu review. Daqui... Três semanas. Você chegou. Aí o jogo está nessa fase aqui, ó. Apex Aggression. Na fase 4. Faltam duas semanas para o jogo aipar. O que que vai te motivar a jogar esse jogo? Essa é a pergunta. Entendeu? Ó, outro jogo que o aipa também. Que a galera adora o aip. O Tarkov. Tarkov e o aipa, mano. A galera fica maluca. Né? O Tarkov, o Rust. São jogos que o aipam. E a galera fica, mano, pirada. Tipo, é o momento de rejogar o jogo. Porque vem muito conteúdo novo. Primeiro de tudo. Seis semanas é pouco. O pai de família. Que é o cara que está gostando desse jogo. O fã de MMORPG hoje já é um cara adulto. Já tem... Já trabalha, né? Porque os mais novinhos têm mais tempo. Eu trabalho com videogame, cara. Eu jogo videogame pra caralho. E mesmo assim, eu fico meio assim. Tipo, puta, vai o aipa. Olha o que acontece. Daqui seis semanas. Se eu jogar esse jogo por seis semanas. Vai ser muito caralho. Eu estou amando o jogo. Mas, mano. Nenhum jogo me prende seis semanas. Mano. Nenhum. Nenhum. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Nenhum jogo me prende seis semanas. Cara. Se um jogo me prender seis semanas. Vai ser um bagulho surreal. Tá ligado? A chance é que com três eu abandono. Quando eu chegar mais perto do hype. Aí é que é um negócio mesmo. E o Tarkov hoje acontece isso comigo. Às vezes eu quero jogar o Tarkov. Mas, mano. Está no meio do hype. Não tem como jogar o Tarkov no meio do hype. E esse jogo é meio que assim. Esse jogo está crescendo de popularidade. Mas ele vai chegar num teto. Onde a pessoa vai descobrir o jogo. E vai falar. Pô, eu não vou jogar. Porque vai o ipar daqui duas semanas. Que vai o ipar daqui uma semana. Que vai o ipar daqui cinco dias. Você talvez esteja vendo esse vídeo. Como eu falei. E faltou uma semana para o ipar esse jogo. E aí você está vendo esse vídeo. Pensando. E aí, mano. Jogo ou não jogo? E no momento. Eu só posso te responder. Não sei. Eu não sei. Porque eles não mostraram. O que vai ter depois do hype. Tá ligado? E de novo assim. Aí eu vi um pessoal. Ah, não gostou do esquema. Não joga. O ponto é. Eu amei o jogo. Tá ligado? E como eu falei. O hype. Provavelmente deve me tirar desse jogo. Na hora que ele o ipar. Eu devo ir para outro jogo. Tá ligado? Talvez daqui uns dois wipes. Eu volte. Se depois. Ou se no hype. Eles anunciarem. Ó. Acabou esse negócio de wipe. Agora a gente vai criar uma história eterna. E a gente vai só adicionar conteúdo. Que nem Destiny. Que nem WoW. Que nem. Enfim. Tá ligado? Talvez. Ó. Outro jogo que o wipe. Acabei de pensar aqui. O Diablo. Diablo o wipe. Né? O wipe. Ele joga o pessoal para o Reino Eterno. E eu já vi muita gente. Nos meus conteúdos. Falando. Ah, mano. Não vou jogar porque o wipe. Né? E mesmo você ficando com aquela história do servidor Eterno e tal. Né? Eu honesto. Agora vamos lá. Minha opinião sobre tudo. Né? Eu falei aqui visão de mercado. Do que eu acho que as pessoas vão achar. Agora a minha visão. Como jogador. A chance de me perder é muito alta. Eu acho animal esse sistema de wipe. Tá? Porque eu acho que o jogo fica sempre fresco. Né? Fica sempre conteúdo novo. O Tarkov faz isso muito bem. Mas mesmo assim o Tarkov no final das contas hoje. Eu fico naquela quero mas não quero jogar. Tá ligado? Então eu acho que o wipe. Ou ele tinha que ser um wipe muito mais longo. Mas isso é ruim também. Porque o Tarkov demora sei lá. Quatro meses pra fazer um wipe. Tá ligado? Passou dois meses mano. Aí você tem que esperar mais dois meses pra jogar o jogo. Não vale a pena. Nesse sentido. Entendeu? Então mano. O wipe. Ele é uma ferramenta. O resetar o jogo. Ele é uma ferramenta muito boa. Pra quem quer o jogo fresquinho. Com conteúdo novo. Sabe? Aquela sensação de pôr. Experimentando e tal. Por outro lado. Ele é muito ruim. Pra quem não pega o jogo no dia 1. Pra quem não pega o wipe no dia 1. Na primeira semana. E tudo mais. Fazer isso demanda um marketing gigantesco. O Tarkov mano. Sempre brilhou nos drops né. Então. Ele sempre mandou aquelas campanhas de drops absurdas na Twitch e tal. Tem como isso funcionar? Tem como isso funcionar. Eu acho que o público que tá atingido por isso aqui. Gosta de jogar desse jeito? Eu acho que não. Né? E é aí que mora o perigo. É aí que mora o risco desse jogo morrer. Se você tá vendo esse vídeo no lançamento. O que eu poderia te dizer é. Jogar o quanto antes vai te ajudar. É... Se você tá vendo esse vídeo perto do próximo wipe. Espere o wipe. Eu acho que é mais... Faz mais... Eu tô atualizado aqui no meu canal. Explicando as mudanças do wipe e tudo mais. Até porque... Se eu continuar jogando obviamente. Né? Se não tiver. Se eu tiver jogando outra coisa. Você entra aí. Se inscreve pra assistir outro conteúdo. Que pode... Garanto que vai valer a pena. Mas se eu tiver jogando ele ainda. Vai ter. Eu vou tá ali explicando. É um... Mano. É uma live muito gostosa de fazer. É um conteúdo muito gostoso de produzir. É um jogo muito legal de jogar. Eu estou encantado. Eu já falei hoje num vídeo de manhã. Que 30 horas depois do jogo. E cá estou eu mano. Tipo brincando de farmar. Mano. Tá sendo uma experiência muito foda. Mas eu entendo a preocupação com o negócio do wipe. Porque... O wipe... Tanto ele pode afastar outros jogadores. Como ele pode me afastar. E eu ficaria um tanto quanto chateado se o wipe me afastar. Eu espero que não me afaste. Eu espero que eles revejam realmente isso. Porque... Eu acho que seria muito legal. Ter uma tratativa mais parecida com o Destiny mesmo. Mas uma tratativa mais parecida com o... Conteúdo novo sendo adicionado. E a gente botando dinheiro em cosmético. Né. Pra mim é tipo... É... 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 É a receita do poder ali. Tá ligado? Porque de resto mano. A sensação que eu tenho é que eles estão acertando muito mais do que errando. Mas isso pode ser um erro. Porque as vezes a gente perde a chance de jogar um jogo incrível. Por causa de um sistema de reset. Difícil né? Mas comentem o que vocês acham. De novo. É mais um vídeo openativo mesmo. Acabei de fazer a live. E aí eu fechei a live e vi esse vídeo do Cole Carnage. E aí eu fui olhar. Fui pesquisar. E... Cara. Ainda me deixa confuso toda essa situação. Eu... De novo. O que me facilita é o fato de saber que nenhum jogo me mantém por mais de seis semanas. Então... Wipendo ou não Wipendo. Provavelmente eu não jogaria esse jogo daqui seis semanas mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Porque é isso que importa né? De vocês. Eu trabalho com isso. Eu vou trocando de um jogo pra outro. Vocês é o que realmente a opinião conta nessa hora. Fechou? Obrigado por mais esse vídeo. Tamo junto. Pelo carinho com todos os conteúdos. Amanhã, quinta-feira. Se você tá vendo esse vídeo de lançamento. Não tem live tá? Mas na sexta a gente volta. E vai ser live de Once Human também. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Valeu. E tchau.